Fala aí galera, vizinho da Falando JP e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui no canal. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero estar falando um pouco com vocês a respeito de algo muito interessante que muita gente tem falado nos últimos dias, que no caso é relacionado aos fósseis, que foi esse novo item que foi adicionado nessa última atualização que a Mojang lançou recentemente pra gente aqui do MCPE, né? Muita gente tem se perguntado o que são esses fósseis, como eles funcionam, se é possível invocar alguma criatura utilizando ele e também de qual criatura será que são esses fósseis. Então nesse vídeo eu quero comentar um pouco com vocês a respeito disso e eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Mas antes eu já queria estar contando com o joinha de todo mundo aqui no começo do vídeo, então deixa muito like mesmo aqui embaixo se você ainda não deixou. E caso você for novo no canal, não se esqueça também de estar se inscrevendo e de estar ativando o sininho de notificações pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Bom pessoal, pra quem não conhece, o fóssil, né, esse bloco que eu vou posicionar agora aqui pra vocês, ele tem essa coloração um tanto quanto amarelada e você consegue encontrar ele em qualquer bioma do nosso jogo. Você vai estar lá minerando porque sim, o fóssil, né, afinal ele é como se fosse um minério, então você vai estar escavando e você vai encontrar do nada um bloco desse. E aí você cava ao redor e você vai perceber que não é apenas um bloco, e sim uma estrutura desses blocos de fósseis, pessoal. Que é nada mais nada menos do que esqueletos, sim, mano, são... Então, tem diversas formas, tá? Não é apenas um esqueleto só, tem diversas formas mesmo desse esqueleto aqui. Você vai encontrar ele tanto quanto a cabeça, digamos assim, você vai encontrar outras partes de esqueleto, é um negócio realmente muito interessante. E se você pesquisar um pouco mais a fundo, qualquer fórum aqui do Minecraft, você vai encontrar que esses fósseis são de criaturas, gigantescas criaturas no caso, que acabaram sendo extintas em algum período da história do Minecraft, né. Claro que no tempo que a gente joga o Minecraft, na hora que você cria o mundo e tudo mais, se passa logo depois da extinção dessas criaturas gigantescas. E realmente são enormes, né, pessoal, porque a gente encontra pequenas vestígios, né, pequenas partes desse esqueleto, e se você juntar, é realmente criaturas gigantescas mesmo. É um negócio muito interessante. E essas criaturas são basicamente o quê? A gente tem diversas teorias, muita gente fala que é uma coisa, outras pessoas falam que é outras, e a teoria que a galera mais acredita relacionada a esses fósseis são, né, que é dinossauro, pessoal. Sim, esses fósseis, esses esqueletos, são de dinossauros que existiram no nosso Minecraft, né. Provavelmente, obviamente, na minha opinião, a Mojang acabou se inspirando na nossa vida real, por exemplo, né. Então acho que foi por isso que eles adicionaram esses esqueletos aqui. E uma das teorias muito da hora que a galera tá comentando é que em uma futura versão, a gente vai conseguir spawnar, né, através desse bloco, algum boss. Sim, a gente vai basicamente juntar essa estrutura aí, fazer algum ritual, talvez, eu não sei, como se fosse o Iron Golem, por exemplo. E aí você junta depois que encontrar todas essas partes aí, e você vai conseguir tá revivendo, digamos assim, essa criatura misteriosa, né, que, como eu disse, muita gente acredita ser dinossauro. Mas pode ser que seja outra coisa, né, porque afinal, Minecraft tem diversas coisas que não existem na vida real. Como, por exemplo, Ghast, Zombie Pigman, são coisas que não existem. Iron Golem, por exemplo, também não existem. Oiter Boss e tudo mais. Então, provavelmente, essas estruturas podem estar sendo de algum mob que a gente ainda não tem conhecimento, mas que, futuramente, em alguma versão, a Mojang vai acabar esclarecendo pra gente, né. E essa teoria aí de que se a gente juntar todas as partes e a gente conseguir spawnar, pode realmente ser verdade em uma futura versão a gente conseguir spawnar essa criatura misteriosa que deixa fósseis pelo nosso mundo, né, que viveu já no mundo de Minecraft. Essa criatura gigantesca, né, mano. É sério, é um negócio muito interessante mesmo, pessoal. Mas, pessoal, basicamente, esse aqui foi o vídeo, então. Realmente, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais pra estar esclarecendo essas dúvidas que vocês me perguntaram pra caramba assim que lançou essa nova atualização e esse novo item acabou sendo adicionado, né. Deu pra vocês perceberem que a gente não tem muitas certezas a respeito disso. Só em uma futura versão mesmo a Mojang vai adicionar, provavelmente, um complemento a esses fósseis pra gente entender melhor no que se passava essa pré-história, digamos assim, do Minecraft, né. Esse outro tempo que existiu aqui, né. E eu quero que vocês comentem aí embaixo a teoria de vocês a respeito desses fósseis. De que criatura vocês acham que eles pertencem, né, mano. Comentem aí que eu vou estar lendo os comentários de todos vocês, tá. Deixa muito like nesse vídeo, compartilhem com todos os amigos de vocês porque é um assunto muito interessante mesmo. Se inscrevam aqui no canal caso você ainda não for inscrito e ativem também o sininho de notificações pra sempre receber os vídeos novos. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!